O pastor Takayama estava na rádio dele e ele falou pra mim, Feliciano, o que você falaria para os jovens pregadores? Eu falei, eu vou deixar três conselhos. Primeiro, nunca deixe a noiva se apaixonar por você, pregador ou cantor. Porque a noiva tem um noivo e o noivo é ciumento. Quem é a noiva? É a igreja. Por que alguns ministérios tomam? Porque o cidadão faz a noiva se apaixonar por ele. Aí ele vai acabar falando besteira, tipo, eu estou acima de todos, estou acima da média, eu sou assim, eu sou assado. O noivo é ciumento, a igreja não é, a igreja tem dono. Então, nunca deixe a noiva se apaixonar por você, seja humilde, não seja estrela. Eu sempre, a vida toda, hoje eu já não consigo mais atender o povo quando termina o culto, porque é muita gente. Mas antigamente eu ficava no culto até uma, duas da manhã, tirando foto, falando com todo mundo. Por que? Porque Jesus faria isso se ele estivesse aqui. Então, seja assim, dê conselhos, não queira, não busque a fama, não busque o dinheiro. Essas coisas são consequência. Eu nunca pedi para Deus que eu queria ser famoso. Eu estou lá no meio do mato, eu nem sabia que o mundo era tão grande. Quando eu falava, me deixa pregar no mundo, eu não sabia que o mundo era tão grande, literalmente. Eu era cortador de cana de açúcar, poxa. Hoje eualnou. Hoje eu tô lá no meio do manager.